Então, no caso disso aqui, que área específica é essa aqui que nós estamos? Como assim? Aqui, nós estamos na prainha do início de Aquiraz. E essa é parte dessa água do selinho? Essa aqui é a lagoa do Catu, que abastece a lagoa do Catu, que é onde abastece Aquiraz de água. E aí tem o sangradouro e ele corre dentro dessa pequena enceada verde e desaca aqui e passa do mar. Então, durante certo período, o mar empurraria e fecha e essa época de pesada aqui. E aí agora esse pessoal de Fortaleza chegaram, se atropiaram e fizeram essa escola de caixinha. Que incomoda muitos nativos. Esse aqui era para estar cheio de nativos. E aí eles trabalham em cima do Sky Soul e velejam também com o pessoal do passeiozinho. É, com seu passeio. É muito frustrativo. Entendeu? Aqui aí, o tradicional bugzinho aí. A galera passando aí no bug. Só... Tudo furto. Lá são as bundas. E por outro lado tem a zona das eólicas. E aí pessoal, ali o setor dos casarões que eu falei Muito bonito ali Grandes empreendimentos